ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Vítimas de acidente na Zona Norte são veladas na capital. IML faz exames para confirmar uso de bebida alcoólica. Quadrilha é presa por roubar banco em Iranduba e levar 375 mil reais. Em Parintins, jovem de 17 anos grávida de 2 meses é estuprada. Em Manaus, operários da construção civil fazem manifestação por casas populares do governo federal. E começam a valer novas regras para a despesca do pirarucu. A medida é para proteger a espécie. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O inquérito policial foi aberto para apurar o acidente que matou seis pessoas ontem na Zona Norte da capital. As vítimas foram veladas e sepultadas hoje. A comoção de amigos e familiares marcou o velório das vítimas do acidente desta quarta-feira. Os corpos de Raquel Rodrigues e Thaisa Lopes foram velados nessa paróquia no Santa Etelvina, na Zona Norte. Esta amiga de Raquel ainda não acredita no que aconteceu. Ela era uma super amiga, uma pessoa muito legal, extrovertida, tinha os seus defeitos, mas também tinha as suas qualidades. Não era para ela ter ido assim, eu não esperava até agora, eu não acredito que ela faleceu. Já os velórios de Erika Braga e Laís e Parente foram realizados nesta igreja no Monte das Oliveiras. A irmã mais velha de Laís lamentou a perda. Semana retrasada, eu vim para passar uma semana com a minha mãe, foi a última vez que eu vi ela. Os irmãos Robson Bastos e Antônio Bastos foram velados em uma capela nesta fábrica no Distrito Industrial. As seis pessoas morreram no início da manhã de ontem durante um acidente de trânsito. O carro em que o grupo estava bateu de frente com o ônibus na Avenida Grande Circular 2. As informações preliminares sobre o acidente indicam que o motorista do carro, o Robson Bastos, que segundo testemunhas estaria em alta velocidade, estava sobre o efeito de álcool. Mas os exames que comprovam ou não essa informação foram realizados pelo Instituto Médico Legal. É coletado o exame de sangue, que vai ser encaminhado para a toxicologia, para fazer a dosagem de alcoolemia, segundo as normas do CONTRAN. Todo laudo pericial tem um prazo legal a ser cumprido, que é um prazo de 10 dias. Mas esse prazo pode ser dilatado dependendo da complexidade da perícia. O resultado do inquérito policial deve ser divulgado em 30 dias. Policiais civis e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas por restos mortais hoje no prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. Um homem foi assassinado lá este mês. De acordo com a polícia, a ação serviu para a retirada do restante de uma ossada, achada em junho deste ano. E atende um pedido de diligência da Delegacia Especializada em Ordem e Política Social, de Ops. A missão aqui do bombeiro é esvaziar uma cisterna, porque havia suspeita de ter ossos humanos dentro da cisterna. Foi feito o esvaziamento da água, foi constatado que tinha alguns ossos humanos. Fizemos a retirada e foi entregue para o IML. No último dia 15 deste mês, a polícia já havia encontrado o corpo de um homem, que foi morto a facadas aqui na Santa Casa de Misericórdia. A auxiliar de serviços gerais, Daniele Gomes, de 29 anos, foi presa, suspeita pelo crime. O trabalho foi difícil e homens do Corpo de Bombeiros precisaram ser acionados, pois a ossada estava em uma cisterna com mais de 6 metros de profundidade. Não tem número de corpos, são ossos, muitos ossos e o IML levou agora que vai fazer a perícia. Como a ossada não estava completa, o trabalho de identificação da vítima estava comprometido. Agora o material deve passar por nova perícia. Um taxista foi preso suspeito de ter assassinado o estudante Sigueru Gadelha. O crime foi no começo do ano, no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O taxista Madison dos Santos era considerado fugitivo desde janeiro. Segundo a polícia, ele estava no município de Apuí. Quando ele retornou essa semana a Manaus para prestar esclarecimentos no Fórum Enoque Reis, foi preso porque tinha o mandado de prisão em aberto. Nós estamos ainda tentando esclarecer os outros participantes desse crime. Ele não nos ajudou até esse momento na identificação desses outros participantes, que também seriam autores desse crime, ao passo que várias pessoas agrediram a vítima para que ela chegasse ao óbito. Ele confessa ser o autor das facadas que foram o ferimento fatal. O caso foi no dia 17 de janeiro deste ano. O universitário Sigueru Gadelha foi morto a facadas no São Raimundo, Zona Oeste. O crime teria sido motivado por uma discussão no trânsito. O carro onde a vítima estava colidiu com um táxi que estava sendo conduzido por um motorista identificado como Júlio César. O motorista, revoltado com a situação, chamou outros taxistas para se vingar dos universitários que estavam no carro. Esse vídeo mostra o momento em que a confusão começou em um bar no Santo Antônio. O taxista tentou atropelar o jovem que estava fazendo as imagens. Meu filho não teve chance de se defender, senão ele teria se defendido. Quando ele era graduado em jiu-jitsu, ele não ia cair para alguém chegar furando e batendo palada nele. Meu filho não tem lei em um laudo, não tem reação nenhuma de luta. Ele caiu e foi furado. Madson se junta ao também taxista Emanuel Pablito, preso em março. Uma terceira pessoa está foragida. A polícia investiga se há mais envolvidos no crime. Fiscais da Cefaz apreenderam na manhã de hoje 75 toneladas de farinha no porto do São Raimundo. A embarcação vinha do Pará. Apesar do produto ser isento de tributação, o local não é credenciado pela Fazenda Estadual para esse tipo de serviço. O proprietário vai precisar apresentar as notas fiscais de toda a mercadoria e deve pagar multa por descarregar o produto em porto não credenciado. Daqui a pouco o trio é preso por furtar mercadinho na Cidade Nova, zona norte de Manaus, e ainda presa com a Drídia que rouba banco em Iranduba e levou mais de 300 mil reais. É já, já. Aplausos Legenda por Sônia Ruberti